Música Mas Deus é um Deus de providência, um Deus que entra e faz o que nós não podemos fazer. E ele foi a única pessoa que veio, disse que fazia e fez. E eu creio que ele vai ganhar de novo, vamos votar nele, eu pelo menos vou votar nele. Eu voto no Ilk Barreto e o número dele é 31031.